Olha, o cara era gente boa, tinha casa, tinha família, um trabalho bacana, ralou muito pra conquistar uma vida legal. Aí, de repente, um acidente. O seu filho, pequeno, achou a arma no armário. E ele achava que podia proteger a sua família. Pare e pense. Entregue a sua arma. Eu, Patrícia Liberato, e Transcontinental FM, somos da paz. E você? Tem sempre alguém que quer ser o cara do pedaço. Alguns acham que tem que botar banca, ser marrento, andar armado. Achou errado, amigo. Quem anda armado, bota a sua própria vida e a dos outros em risco. Se livra disso. Entregue sua arma. Eu, o J. Santos, e a Transcontinental, somos da paz. E você? Tem cara que acha que pra ser homem de verdade, tem que ser temido, andar armado, essas coisas. Se você também pensa assim, eu acho que tá na hora de mudar de ideia, hein? Se engana! Você não precisa disso. Seja da paz. Entregue a sua arma. Eu, Laerte Gouveia, e a Transcontinental FM, somos da paz. E você? A maioria dos assassinatos em São Paulo acontece por causa de brigas bobas, desavenças pessoais. O valentão vai tirar satisfação e com uma arma na mão, perde a cabeça. Pra que acabar com sua vida? Entregue sua arma. Seja da paz você também. Eu, Ronaldo César e a Transcontinental FM, somos da paz. E você? Desentendimentos são normais. Todo mundo tem. Com o vizinho, com a namorada, no trânsito. Mas quando uma arma entra na história, aí todo mundo sai perdendo. Corta essa, vai. Entregue a sua arma. Seja da paz você também. Eu e Luísa Matos e a Transcontinental, somos da paz. E você?